Olá, me chamo Carolina e sou monitora do projeto de recursos didáticos em geotecnologias da Universidade Federal do BC. Nesse vídeo, vou apresentar o site Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil e mostrar como nós podemos coletar os dados do site e utilizar no QGIS. O Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil é um site de consulta ao IDHM e mais de 200 indicadores de desenvolvimento humano dos municípios e estados brasileiros. O Atlas foi criado pela Fundação João Pinheiro, IPEA e PNUD e é um Atlas destinado aos administradores públicos, pesquisadores, jornalistas e pessoas que tenham interesse em entender a realidade do seu município. Ele disponibiliza os seus dados de diversas formas, através de tabelas, mapas, uma consulta pelos perfil do município, você pode fazer comparações em rankings. Então ele disponibiliza os dados de uma forma amigável e fácil ao cidadão. Para esse vídeo, nós vamos coletar dados que possam ser utilizados dados dentro do QGIS, para fazer uma análise geoespacial. Para isso, nós precisamos baixar os dados na aba Downloads, no canto superior direito. Vamos nesse link. Nesse caso, eu vou utilizar os dados da minha região São Paulo. Então eu venho aqui no download dos dados do estado de São Paulo, passo o download. Agora que eu baixei os dados e já extrai eles, nós podemos ver que ele veio com duas pastas. Essa base final RM São Paulo, região metropolitana, e esse SHRM São Paulo. Nessa pasta de base, nós temos algumas planilhas com alguns dados importantes. Ela vem com um dicionário e com três tabelas e com todos os dados que o Atlas contém em relação aos municípios de São Paulo. Por exemplo, essa RM63 500. ela tem o código da região, por bairro e tem um monte de variável aqui. Mas o que que são essas variáveis? A gente pode ver o que elas são nessa tabelinha aqui de dicionário. Então aqui nós temos a sigla, o nome dela, o nome da variável, e uma definiçãozinha do que ela significa. Então, por exemplo, essa primeira, ódmulo 6, o nome dela tem sigla, é código do município. E uma definição é que ela é o código do município utilizado pelo IBGE na identificação do município. Então todos aqueles dados que vêm na tabela, com uma sigla, tem aqui uma definição do que que ele significa e uma explicação de como é esse dado. A gente pode ver aqui que tem bastante coisa, taxa de lixo, taxa de luz, informação sobre gênero, sobre escolaridade. Tem muita informação. Na outra pasta, esse HRM, é onde vem o shape desses dados. Então é esse shape que a gente vai cruzar com aquele dado. Com o QGIS aberto, nós vamos exportar esses dados para o QGIS. Tem diversas formas de fazer isso. Eu vou fazer pela forma que eu acho mais fácil e através do browser. Mantenho aqui aquela pastinha dos dados SP. Pego os três shapes que eu mostrei anteriormente e incluo aqui nas camadas. Então, a partir de agora, nós vamos começar a estrear aqueles dados que nós vimos na planilha, fazer um join e conseguir visualizar eles de uma forma espacializada. Para reunir as informações naquelas tabelas ao nosso shape, preciso primeiramente importar elas para cruzar justamente com esse shape e o DH. Para juntar, primeiro a gente precisa verificar qual a informação que esses dois dados têm em comum. Então, o QGIS vai cruzar duas colunas que tenham as informações iguais. Então, vamos verificar aqui nesse shape. Esse aqui é o DH Atlas e o CG CD Geocode. A outra tabela tem aquela mesma informação, o DH Atlas. Então, essa coluna aqui tem as informações iguais e a gente pode utilizar ela para fazer o join. Como faz o join? Primeiro, precisamos escolher o shape que nós queremos fazer o join. Clicar com o botão direito em cima dele ou dar dois cliques. Em propriedades. Em propriedades, ele vai abrir essa janela. Nessas opções que a gente tem aqui, uma delas é uniões ou join, se o seu que a gente tiver em inglês. A gente clica nela. A gente pode escolher adicionar uma nova união, remover a união ou editar a união selecionada. Caso como a gente ainda não tem nenhuma, quer fazer uma agora, vamos clicar em adicionar uma união. Caso aqui, ele vai abrir essa janela e já vai estar aqui selecionada a nossa tabela que a gente acabou de exportar. Se tivesse outras tabelas, ele iria aparecer também. Assim como ele também aparece os outros shapes. Se tivesse alguma informação interessante que desse para cruzar, também poderia ser feito isso. Em unir campos, nós vamos escolher qual é a informação que nós queremos cruzar. Como a gente viu, é o dh underline at. E o campo alvo, que é qual campo esses dois dados têm em comum. E eu posso escolher qual campo eu quero trazer daquela tabela. Eu posso escolher um específico. Ou eu posso não selecionar essa caixa e ele vai trazer todas as informações. Aqui em custom field, eu posso customizar como esse atributo da tabela vai aparecer na tabela do shape. Por padrão, ele já vem aqui com a descrição do nome do dado que a gente está cruzando. Só que é um nome muito grande. Então, eu vou escolher a opção de customizar e tirar o nome. Eu vou colocar só tabela para a gente saber que é o dado que veio da nossa tabela. Tabela o dh. Clico em ok. Vai pensar aqui. E vai aparecer o join que a gente fez. Se eu tivesse unido outros dados, iria aparecer aqui uma lista de todos os joins que eu fiz. Se eu quisesse remover esse join, eu poderia clicar aqui em remover. Ou se eu quiser só editar alguma coisa e falar, não quero que venha todos. Quero que venha só algum específico. Eu consigo mudar aqui. Não preciso excluir o join e fazer de novo. Então, clique em ok. Vamos lá. Vamos verificar aqui se deu certo. Vou olhar de novo a tabela de atributos. No meu shape. E agora, além daquelas três coluninhas que tinha antes, tem todas aquelas informações que veio na tabela. Então, tem code ID, nome. Todas aquelas informações que tinha na tabela vieram para o meu shape. Ok. Mas como eu consigo ver isso no mapa? A primeira coisa que a gente tem que verificar é qual dado eu quero analisar. Na tabela de dicionário, nós vamos escolher uma variável para visualizar no QGIS. Para esse exemplo, eu vou escolher a população. Vai ter a sigla de POP, que é a população total que reside em domicílios particulares permanentes naquela região. Tornando o QGIS, nós vamos clicar com o botão direito em cima do nosso shape, em propriedades. Vamos escolher a opção símbolo. Aqui, em vez de símbolo simples, nós vamos escolher o graduado. Aqui ele mostra para a gente a informação de população. do mais claro para os menores valores e do mais escuro para os maiores valores de população. Então, na opção coluna, nós vamos escolher a variável tabela POP. Vou colocar ela aqui e aqui. Aplicamos essa opção. Vamos escolher esse gradinho de cores mesmo. Branco para vermelho. Para esse exemplo, eu vou usar o intervalo igual. Vamos em classificar. Então, ele classificou aqui dos menores valores para os maiores. Clico em OK. Então, é isso. Ele classificou aqui. Colígonos que tem os maiores valores de população, que ficam com vermelhos mais escuros e os menores valores com vermelho mais claro ou branco. Poderia ter classificado com mais classes. Dá para ver melhor. Mas só a título de exemplo. Já dá para a gente visualizar aqui a diferença entre essas unidades. para a gente visualizar. Então, é isso. A gente conseguiu juntar, trazer as informações daquelas tabelas do Atlas para o shape. Eu poderia ter feito isso com outro shape. ou eu posso, inclusive, manipular essas informações na calculadora de campo, se unir com outras informações que talvez eu já tenha algum outro banco de dados. Então, o Atlas, ele traz um acesso facilitado a essas informações e como que às vezes a gente consegue manipular e visualizá-las no território. Música E aí E aí O que é isso?